Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, no momento, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter, atualmente, está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Câncer Minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, você de câncer, está agora com o Sol girando na sua sexta casa astral, que é muito importante para a saúde e trabalho, tá? Amor No amor, olha, não espere muitas novidades no começo, não. Já a partir do dia 9, Marte vai brilhar no seu paraíso astral e vai dar sinal verde para as suas paqueras e também para aquele clima mais quente, né? Um clima mais ardente na vida 2, beleza? Família e amigos Família e amigos pra você, câncer. Disposição para agradar e colaborar com as pessoas queridas será maior, mas, por outro lado, terá que ter um pouquinho mais de cuidado com o excesso de agitação, perfeito? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana, tá querendo saber também? Olha aí, o Sol na sua sexta casa, como eu já falei, né? Aponta responsabilidades extras para a sua agenda e será preciso uma boa dose de empenho da sua parte. Não vai faltar entusiasmo para dar conta dos seus compromissos. Vigie gastos, confira notas e trocos, sobretudo entre os dias 2 e 21. Valeu, câncer! Um abraço, boa sorte pra você em dezembro! E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, feliz Natal pra todo mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho